Eu escolhi falar sobre Sobre o LRP E sobre o poder de três hoje Porque Nos últimos dois meses Quase 200 pessoas Entraram para a nossa equipe E são muitas pessoas que precisam aprender Conhecer Os benefícios, a importância da LRP Como funciona E também para que vocês possam ajudar esses consultores E esses clientes novos que estão chegando A entender e saber como funciona A LRP, além disso Para que vocês possam ajudá-los E que se tiver algum desses novos aqui Possam aprender também como Estruturar a equipe, a pergunta que eu mais Recebo quando as pessoas entram para Construir uma equipe, é justamente Como que eu vou formar, como que eu vou Posicionar essas pessoas dentro da minha equipe Certo? E hoje Eu gostaria de falar sobre isso É o que eu chamo da estrutura De poder de três Perguntas, vocês podem ir escrevendo No chat E no final eu vou respondendo De uma vez, tá bom? Para a gente ficar De uma forma mais dinâmica aqui Eu preparei uma apresentação Para ficar mais prático também De vocês visualizarem Vou compartilhar a minha tela Se não estiver me ouvindo Alguma coisa Podem me mandar também No chat A gente se ajusta aqui Muito bem Então, esses dois assuntos Eu quero tratar hoje LRP e o poder de Eu estou gravando também Para que vocês possam mandar Essa aula para os consultores E clientes de vocês Para que eles aprendam E entendam um pouquinho mais Os benefícios e a importância De se ter um LRP Muito bem Primeiro O que é o LRP? O LRP é um programa de fidelidade É um programa de recompensa Por fidelidade Ou seja Se você for fiel à Doterra A Doterra vai te recompensar por isso Esse é o programa de fidelidade dela Tá bom? E como que funciona Essa dualidade O que eu faço E o que a Doterra faz por mim Conforme eu mantenho um pedido mensal De um certo valor De uma certa quantidade de pontos De produto Eu recebo pontos Para trocar Por produtos gratuitos Tá? Então É isso que acontece no LRP Por que que é importante Eu fazer pedidos Sempre pelo LRP E não pelo pedido normal? Justamente por isso Porque no pedido normal Eu não acumulo nenhum ponto Eu não ganho nada Eu faço meu pedido Recebo meu pedido Mas eu não acumulo pontos Já no LRP Eu começo a acumular pontos Para trocar por produtos Gratuitamente depois Como que acontece essa troca De acordo com essa imagem aqui Nos primeiros meses Nos primeiros três meses 10% do que eu compro Volta em pontos Para eu trocar por produtos Tá? Então vamos supor Que eu comprei 100 PV Que é a moedinha de compra Da Doterra Eu comprei 100 PV Eu vou ganhar 10 pontos Porque eu ganho A porcentagem relativa Ao PV do meu pedido Se eu comprar 200 PV Eu ganho 20 pontos Tá bom? Então 10% Dos primeiros três meses A cada três meses Que eu compro mensalmente Minha porcentagem aumenta 5% Tá ok? Então dos meses 4 ao 6 Ao invés de 10 Passa para 15% de pontos Que eu ganho Para todos os pedidos Que eu faço com o LRP Depois Mais três meses Passa para 20% Mais três meses 25% E depois de um ano Depois de três meses Ou mais No décimo terceiro mês Ou mais Eu ganho 30% Tá? Lembrando que Esses pedidos Tem que ser feitos Todos os meses Se eu deixar de fazer Um mês Eu estou lá no mês 7 Ganhando 20% Aí o mês 8 Eu esqueço Ou não faço Meu pedido LRP Eu vou voltar Para os 10% Tá? No mês seguinte Então lembra É uma fidelidade E eu tenho uma recompensa Pela fidelidade E a fidelidade É mensal Tá bom? Se eu deixar Quebrar essa fidelidade Eu volto para os 10% Algumas informações importantes E vem um benefício adicional É o produto do mês Todos os meses A Doterra seleciona Então Além disso Além dos pontos Que você ganha Por fazer pedidos mensais A Doterra todo mês Separa um produto Que é chamado De produto do mês Que é um óleo E Quem ganha esse óleo? Se você fizer um pedido De 125 PV Ou mais Você ganha esse produto Lembrando que Esse pedido Tem que ser feito Processado Até o dia 15 De cada mês E é um produto Por conta Por ID Então mesmo que você faça Três pedidos De mais de 125 PV Até o dia 15 Você só vai ganhar Um óleo do mês Tá? Um produto do mês Então Tem essa limitação Lembrando também que Se eu fizer um pedido De 100 E outro de 25 Eu vou ganhar O produto do mês? Não Tem que ser um pedido Só Inteiro De 125 PV Ou mais Tá bom? Não tem como somar PV Pra ganhar o produto Do mês Belezinha? Uma outra informação Importante Que muitas pessoas Ainda não conhecem É que Há uma forma Uma via rápida Do programa de fidelidade Tá bom? O que é isso? As pessoas que se cadastram Com o kit maior O kit de soluções naturais Elas têm a possibilidade De participar Dessa via rápida Do programa de fidelidade Do programa da LRP Então Se você se cadastra Com esse kit Ou alguém se cadastra Com esse kit E no mês seguinte Ao cadastro Você faz um pedido LRP De 100 PV Você ganha 100 pontos Pra trocar Por produtos E a sua Porcentagem Ela não começa Em 10% Ela já pula Pra 15% Tá? Então Você ganha 100 pontos Pra trocar Por produtos E ainda Pula 3 meses Aí Nesse pedido De fidelidade De fidelidade Nessa porcentagem Tá certo? Então Essa é chamada De via rápida Porque Você pula Do 10% Pro 15% Então Todo mundo Que se cadastra Com esse kit Maior Lembrando que Você vai ter que esperar 60 dias Depois do cadastro Pra poder resgatar Esses pontos Ou seja Pra poder usar Esses pontos Pra fazer compra E se o seu Programa de LRP For cancelado Antes desses 60 dias Você não vai receber Esses pontos Tá bom? Então você tem que Manter o LRP Por 2 meses Pelo menos Pra depois Dos primeiros 60 dias Você usar Os seus 100 pontos Que você ganhou Tá legal? Então é um grande Incentivo E um grande benefício Que vocês podem apresentar Para as pessoas Porque 100 pontos Significa 400 reais Tá? Cada ponto É mais ou menos 1 dólar Então 100 pontos Em pedido Vai dar mais de 400 reais Em produto Que é o que a pessoa Ganha por comprar Esse kit E fazer esse pedido No mês seguinte Mais um benefício Do LRP Pronto Aqui Um pouco de Informações Talvez algumas dúvidas Que vocês têm Sobre isso E o benefício Também do LRP Ele pode ser agendado Então ele é um pedido Automático Que fica agendado Na sua conta Por exemplo Para dia 10 Para dia 15 Para dia 20 E aí naquela data Ele vai ser processado Sozinho Isso tem o lado bom E o lado ruim Porque se você esquece De alterar o seu pedido Ele vai vir repetido Igual o mês passado Mas se você já faz o seu pedido Mas se você já faz o seu pedido hoje E já deixa programado O que você possivelmente Quer para o mês que vem Você não precisa se preocupar Ele vai ser processado Sozinho no próximo mês Tá bom Receba até 30% Do PV do seu pedido Do seu pedido mensal Troque seus pontos Troque seus pontos No programa Você pode mudar Igual eu comentei agora Você pode mudar Os itens do seu pedido Até um dia antes Tá bom Então se o meu pedido Está para dia 12 Que é amanhã Até a meia-noite de hoje Meia-noite na área de Brasília Tá Até a meia-noite de hoje Eu consigo alterar Os itens do meu pedido Você se qualifica Para receber as comissões Quando você faz Um pedido LRP De 100 PV Então todo mundo Que é um consultor E tem interesse Nas comissões E formar uma renda Com a do Terra Automaticamente Precisa participar Do programa de LRP E ganha pontos E acumula pontos Para trocar por produtos Por que? Eu tenho que ter Um pedido LRP De mais de 100 PV Para poder receber As comissões Um incentivo De fidelidade Para novos membros Para que as pessoas Continuem consumindo Porque elas ganham pontos Você consegue ver Os seus pontos Na página do escritório Virtual E consegue programar O seu pedido LRP Para qualquer dia Entre 1 e 28 de cada mês Isso não significa Que você não consegue Fazer um pedido dia 30 Você consegue Mas você não consegue Deixar ele programado Para dia 30 Tá bom? Então se você quer Fazer o pedido Dia 30 Eu posso deixar ele Programado para dia Sei lá 3 Do mês seguinte E no dia 30 Eu entro E processo ele manualmente Outra coisa que acontece A Doterra Ela tem um limite X De pedidos Que podem ficar Agendados Para o mesmo dia Então geralmente O dia 15 14 28 São os dias Que as pessoas Mais agendam pedidos E chega numa hora Que ele Encerra Aquela data Não fica mais Disponível Para você Agendar pedido Mas se ainda assim Você quer fazer O seu pedido No dia 15 Você pode Deixar ele agendado Para um dia Posterior Então sei lá Dia 20 Por exemplo E aí no dia 15 Você entra No seu escritório Virtual E processa O seu pedido Manualmente Você vai entrar No carrinho de compras E clicar em processar Agora Enviar agora Aí ele vai ser enviado No dia 15 Você ainda consegue Receber o produto Do mês Mesmo ele estando Agendado para outro dia E depois que você Processa ele Ele já muda a data Para o agendamento No mês seguinte E aí talvez No mês seguinte Você consegue escolher Uma outra data Que não estava Disponível antes Então lembrem-se disso Se a data não está Disponível para deixar Agendado Você ainda consegue Processar ele Manualmente Naquele dia Alguns outros termos Do LRP Para você ganhar pontos E para a sua porcentagem Aumentar a cada mês Cada três meses Você precisa comprar Pelo menos 50 PV Tá Se você comprar De 1 a 49 Você mantém Os pontos Que você tem disponível Mas não aumenta Você não ganha mais pontos Tá Só fica mantido lá O que você já tem Você não perde Porque se você não fizer nenhum Você vai perder Os seus pontos também Então Tem que comprar Pelo menos 50 Para acumular pontos E para aumentar A porcentagem E tem que comprar Pelo menos 100 Para ganhar comissão Pedido com no mínimo 1 PV Manterão tanto Seu nível de fidelidade Quanto seus pontos Tá Então mantém a sua porcentagem Ah Eu estou com 25% Mas esse mês Eu não vou conseguir Pedir mais de 50 PV Pede pelo menos 1 Para você manter A sua porcentagem Em 25% Senão vai voltar Para 10 Lembra? Não tem um limite máximo De acúmulo de pontos Tá Então se você conseguir Acumular 3 mil pontos Para trocar por produto Beleza Mas eles tem validade De 12 meses Da emissão Então se hoje Eu ganhei 10 Daqui a um ano Esses 10 vão vencer Eu tenho que usar Até esses 12 meses Senão eles somem também Se você quiser Cancelar um LRP Não quero mais Esse pedido mensal Só vou fazer pedido Uma vez ou outra Antes de cancelar Você pode usar Os seus pontos Porque quando você Cancela o seu LRP Você também perde Os pontos Que tem lá disponível Tá bom? Pontos Podem ser usados Somente para cobrir Do PV total do produto Então não tem como Você fazer uma compra Com pontos E com real Na mesma compra Tá Em dinheiro É inconsistente Tem que ser só por dinheiro Ou só por pontos Os pedidos por fidelidade Podem ser resgatados Por telefone Ou online Os pedidos de resgate Não possuem PV Tá Então óbvio Quando você usa pontos Você não ganha pontos Você não tem PV Você precisa estar participando Do LRP por pelo menos 60 dias Antes de poder Resgatar pontos Muitas pessoas Também perguntam isso Ah eu me cadastrei Ganhei 10 pontos Ganhei 15 pontos E não consigo usar Não aparece Por quê? Você tem que estar Pelo menos Dois meses no LRP Para conseguir usar Esses pontos Então você vai ter que estar Pelo menos Comprando No mês que cadastro Não é LRP Lembra disso Então o mês seguinte É LRP E o outro mês Também é LRP Aí sim você consegue Usar os seus pontos Todos os pontos De porcentagens Acumulados Serão imediatamente Cancelados Em caso de cancelamento Do programa de fidelidade Que eu falei Então se você Cancelar o seu LRP Você cancela também Os pontos E a porcentagem Que você tem Uma outra informação Muito legal De saber sobre LRP É se você faz O pedido Pelo site Online Você ganha pontos Também pelo envio Tá Pelo frete Então por exemplo Aqui no Mato Grosso Em São Paulo Mato Grosso do Sul Que é R$22 A gente ganha 5 pontos Para cada pedido Que a gente faz Tá E quando o frete É mais caro Você ganha mais Eu sei que em Salvador Por exemplo Você ganha 7 pontos Para cada pedido Que você faz Então o frete Também dá pontos Por isso que Quando a pessoa Se cadastra Depois lá Ela já consegue ver Que ela tem 5 pontos Ou 7 pontos Porque o frete Do pedido de cadastro Gera pontos Para ela também Tá legal Pois bem Então esses são Os termos gerais Do LRP Eu vou dividir aqui Já vou ver Se tem perguntas Sobre isso Para a gente Seguir para a parte Da comissão Do poder de 3 Que é um outro assunto Os pontos de frete Também se perdem Caso não faça pedido Sim Eles são pontos Iguais aos dos pedidos Então se você Não fizer nenhum pedido Do LRP Ou cancelar o seu LRP Vai sumir os pontos também Os pontos do LRP Só aparecem no escritório Virtual Após 2 meses Não Eles aparecem Funciona assim Eles podem demorar Até um mês Para aparecer Porque se você Faz o pedido No começo De um mês Ele vai aparecer Para você Ou no finalzinho Daquele mês Ou no começo Do próximo mês E se você Faz o pedido No final De um mês Ele vai aparecer No final do outro Ou no começo Do seguinte ainda O que está escrito Aqui de 60 dias É para quem acabou De começar A fazer pedidos LRP Para quem Por exemplo Me cadastrei em julho Aí agora Eu vou fazer Meu primeiro LRP Vou acumular pontos Eu preciso estar Participando do LRP Por pelo menos 60 dias Para poder resgatar Ou seja Comprar com os pontos Isso que ele quer dizer Com os 60 aqui Então eu preciso Estar pelo menos 60 dias No LRP Para conseguir usar Os pontos Para comprar produtos Se em cima De um LRP Agendado Eu posso mudar Os produtos E mudar o pedido Sem correr o risco De perder os pontos Em cima de um LRP Agendado Eu posso mudar Os produtos E mudar o pedido Sem correr o risco De perder pontos Sim Se o LRP Está agendado Por exemplo Para dia 15 Ainda não chegamos No dia 15 Você pode entrar lá Hoje Mudar o seu pedido Os itens Não vai mexer Nos seus pontos Mas se mudar O seu PV Por exemplo Se o seu pedido Estava para 200 E agora você fizer Ele de 100 Você vai ganhar Menos pontos Porque é porcentagem Não sei se foi Essa sua pergunta Luciano Ah tá Era isso Então tá bom Se surgir alguma coisa Ainda sobre o LRP No final a gente volta Nesse assunto Tá legal Então O segundo assunto Badalado Dessa noite Além do LRP Que é um assunto Badalado É o Poder de 3 Tá certo E além de falar O Poder de 3 Hoje Eu trouxe também Algumas contas Como que funciona O que você ganha Com o Poder de 3 Quanto você consegue ganhar E em quanto tempo Você consegue ganhar Muito bem Vocês sabem que na Doterra A gente tem algumas formas De ganho Então eu tenho Bônus de cadastro Quando eu cadastro alguém Eu tenho bônus Unilevel Quando qualquer pessoa Embaixo de mim Faz compra Eu tenho bônus De liderança Quando eu me torno Um Premier Ou acima E eu tenho Bônus Poder de 3 Que é um bônus Estrutural O que significa isso? Ele depende De como está Estruturada A minha equipe Ele funciona Em múltiplos De 3 Por isso que ele chama Poder de 3 Então ele tem 3 níveis 3 e 3 pessoas Em cada nível Né? Enfim Vocês entenderam Deixa eu conseguir Anotar Muito bem O Poder de 3 Funciona assim Aqui você vê Que tem 100 PV Por quê? Para eu ganhar Qualquer comissão Eu preciso comprar Pelo menos 100 PV Tá certo? Eu compro 100 Esse tem que comprar 100 Esse tem que comprar Pelo menos 100 E esse também tem que Comprar pelo menos 100 Tá bom? Para todo mundo Estar participando Primeira coisa importante Tem que ser LRP Tá? Então se esse cara Que comprou 400 PV Mas foi o kit de cadastro Não vai valer Para isso aqui Que a gente está falando Tá bom? Tem que ser pedido LRP A da Terra Tem diversos tipos De pedido Eu tenho pedido LRP Cadastro normal Pedido de resgate de pontos Pedido de varejo Cada um é Sistematicamente diferente Então para o LRP Desculpa Para o poder de 3 Tem que ser pedido LRP Aí assim Quando em um mês Tá? Por exemplo Agora em agosto Eu comprei 100 PV Aí eu tenho Três pernas diretas Minhas aqui Cada um deles Comprou também Uma quantidade de PV E o nosso volume Total aqui Nosso 4 For 600 Ou mais Eu ganho 200 reais Tá certo? Eu ganho 200 reais Porque eu completei O meu primeiro nível Do poder de 3 Detalhes importantes É O mínimo De pessoas São 3 Tá? Então eu tenho Que ter pelo menos 3 pessoas Que comprem Pelo menos 100 PV Mas No total Tem que dar 600 Então se todo mundo Comprar só 100 Vai dar 400 Porque a gente Está em 4 aqui Ou seja Na prática Ou eu aumento O volume de pedido De cada um Ou eu tenho Mais pessoas Porque eu falei Que eu tenho No mínimo 3 Lembra? Então beleza Eu posso comprar 150 E cada um deles Também comprar 150 Vai dar 600 Legal Cumprir meu poder De 3 No primeiro nível Ou Cada um compra 125 Ainda vai ficar Faltando 100 pontos Então eu posso Ter uma outra Pessoa aqui Que compra 100 Ou eu posso Ter duas pessoas Que compram 50 Não tem problema Eu preciso de Pelo menos 3 Que comprem 100 Então eu tenho Meus 3 aqui Que é de rocha Eles não podem Comprar menos de 100 Mas os outros No meu primeiro nível Podem comprar menos Lembrando Sempre como LRP Se for cadastro Não vai contar Se for pedido normal Não vai contar Então se eu tiver Outras pessoas No meu primeiro nível Que também comprem No LRP Elas vão ajudar A somar Para esses 600 pontos Que eu preciso fazer No mês Tá legal? Esse bônus Ele acontece Todos os meses Em que essa condição For completa Então Todos os meses Que eu E todo mundo Do meu primeiro nível Aqui Mas principalmente Os meus 3 diretos Somar 600 pontos Eu ganho 200 reais Tá legal? Acho que ficou Compreendido Aí Qual que é a graça Do LRP? Ele tem Uma escalabilidade Muito rápida E muito alta Porque eu passo De 200 para 1.000 reais E de 1.000 para 5.000 reais E como que eu duplico isso? Cada pessoa Que eu tenho No meu primeiro nível Vai ter que duplicar Isso também Então Eles vão querer Ganhar os 200 reais Deles Concorda? Ou os 1.000 Ou os 5.000 deles E eu também Então Aqui é a explicação Do que eu falei Tá bom? Estrutura 3.3 Cada pessoa Os 3 diretos Somam 600 PV Você ganha 200 reais Agora Quando eles também Duplicam isso E eles Ganham os 200 reais Deles Ou seja Eles fazem 600 pontos Em cada uma dessas equipes Oi Tá ouvindo? Oi Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tem um lagzinho Na conexão Aqui Tá ouvindo agora? Sim Acho que a gente Perdeu uns 30 segundos Tá Então Quando eles Duplicam isso E cada um deles Faz 600 pontos Em suas respectivas Equipes Então esses aqui Vão somar os 600 Como se ele estivesse No meu lugar aqui Começa de novo A linha pra ele Esse aqui também Com o primeiro nível Dele Faz 600 pontos E esse aqui Faz 600 pontos Com o primeiro nível dele Ou seja Pelo menos 12 pessoas Porque tem 3 no primeiro nível E mais 9 aqui No segundo nível Eu ganho mil reais E cada um deles Ganha 200 Certo? Então é o primeiro nível De poder de 3 deles Eles estão aqui Como se estivesse aqui em cima Cada um Eles ganham 200 reais E eu ganho mil Porque tá no meu segundo nível Tá certo? Como que a gente faz isso? Eu preciso ensinar eles Que eles precisam De 3 pernas Todo mundo que entra na terra O que você precisa fazer? Você precisa encontrar 3 pessoas Que também querem Formar uma equipe Que também querem Criar uma renda residual E também querem Cadastrar outras pessoas O que é interessante aqui? Pra formar Esses 600 pontos Não precisa ser Só consultor Por quê? É pedido LRP Cliente também Pode ter pedido LRP Claro que os meus 3 diretos E principais Vão ser consultores Porque eles tem Que ter equipe Pra poder duplicar Senão não vai ter Ninguém aqui embaixo Depois Então eles tem Que ser consultores Mas as outras pessoas Que estão aqui do lado Podem ser clientes Podem ser consultoras Contanto que elas Tenham LRP E me ajudem Nessas somatórias De 600 Em cada perninha Em cada equipe Tá legal? E aí No segundo nível Eu ganho mil reais Do poder de 3 Agora pense Se a sua equipe Já tem 12 pessoas Ou mais E você ainda Não tá ganhando Os mil reais Ou é porque Não tá estruturado No formato correto Do poder de 3 Ou porque essas pessoas Não tem LRP Então esse é o seu trabalho Agora Ajudar essas pessoas A criar um LRP Entender as importâncias Os benefícios Do LRP Que eu acabei de comentar E deixar um LRP De mais de 100 pontos 100 PVs Pra que Você consiga estruturar Esse teu poder de 3 E cada pessoa nova Que você for cadastrando Você vai pensar Nessa estrutura Pra posicionar Tá bom? Onde tá faltando Pra eu ganhar mil reais Onde tá faltando Uma pessoa Tá faltando aqui Então eu preciso Colocar uma pessoa Que vai fazer LRP Aqui Ah, falta um outro Nessa perna? Também Por quê? O poder de 3 Ele não depende De quem cadastrou Pode ser que uma pessoa Acima de mim Posicionou alguém Aqui embaixo Que faz LRP Beleza Ele qualifica O meu poder de 3 Independente De quem cadastrou Tá legal? E no terceiro nível Eu vou duplicar Isso de novo Agora O meu segundo nível Cada um deles Também tem a oportunidade De ganhar os 200 reais Deles Né? Então Esse aqui Vai fazer 600 pontos No primeiro nível dele Esse aqui também Eu tô riscando tudo E depois vai aparecer Aqui Aqui Então Cada um deles Vai também Fazer Os 600 pontos Em suas equipes E duplicar isso Quando eu tiver Essas 39 pessoas Nessa estrutura Comprando Seus LRPs Eu ganho 5 mil reais É muito Eu pensar em 39 pessoas Pode ser que pra você seja Então o que eu penso Eu preciso de 3 Eu preciso de 3 Que vão duplicar Vão também colocar 3 Que vão fazer o LRP Que vão somar 600 pontos Em volume em cada equipe E aí Quando cada um dos 9 Do meu segundo nível Duplicar E conseguir os 600 PV Em seus respectivos Quartetes Né? Eles e mais 3 Meus 3 diretos aqui Vão ganhar mil reais Cada um E eu ganho 5 mil reais Tá legal? Então Essa é a forma Mais rápida E com menos pessoas Pra eu ganhar Dinheiro na do Terra Ao mesmo tempo Que isso aqui Tá acontecendo Eu também Tô cadastrando pessoas As pessoas Que eu coloquei Estão cadastrando pessoas Isso significa Que minha comissão Não vai se resumir Em 200 Ou em mil reais Ou em 5 mil reais Porque as outras comissões Estão acontecendo Ao mesmo tempo Tá legal? Então Durante os primeiros 60 dias A gente recebe O bônus de cadastro Dessas pessoas Quem eu cadastro Eu recebo 20 Quem Meu segundo nível De cadastro Eu recebo 10% E depois 5% Dependendo De quem cadastrou Então Isso tá tudo acontecendo Ao mesmo tempo E aí Eu fiz uma simulação Aqui Pra vocês entenderem Quais são as possibilidades De ganho Já no primeiro mês No segundo E no terceiro mês Com o poder de 3 Tá bom? Vamos supor Que no primeiro mês Eu cadastro Os meus 3 diretos Acabei de entrar Na do Terra Agora em agosto Ainda tenho oportunidade Tem mais 20 dias Pela frente E aí eu vou colocar Essas minhas 3 pernas Principais aqui Com o kit de 120 PV Que é o kit Brasil Ou o kit família Desse kit De 120 PV Eu ganho 20% Porque eu cadastrei eles Aqui é uma informação importante Eu não ganho 20% De R$559 Que é o valor do kit Eu ganho 20% Relativo ao PV Desse kit Relativo a quantos pontos Ele vale Tá bom? O que significa? Se o kit vale 120 PV E eu ganho 20% Eu ganho 24 PVs Aí a do Terra Ela faz uma conta Que é o seguinte Ela paga R$3,05 Por PV Que eu ganho Tá bom? Então pra cada kit Cada pessoa Que eu cadastro Pessoalmente Eu ganho R$73,20 Se for esse kit menor De R$559 Tá certo? Cadastrando essas 3 pessoas Eu vou ganhar R$219,60 É uma boa ajuda Porque eu investi Vamos supor que eu investi Os meus R$559 Também no meu kit Pra entrar Pra me cadastrar Eu já tenho um retorno Aqui de quase metade Tá legal? Então isso no primeiro mês Se eu tiver Se esses 3 meus diretos Que eu coloquei Cadastrarem os 3 deles Eu vou ter 9 cadastros No meu segundo nível Concorda? Então Continua a mesma regra 120 PV Pra cada kit Só que agora Ao invés de 20% Eu ganho 10% Porque eu não tô cadastrando É o meu segundo nível De cadastro Quem eu cadastrei Que cadastrou Então eu ganho 10% Vezes os R$3,5 Que a da Terra paga Vai dar R$329,40 Que se eu somar Com o que eu já tinha Ganhado aqui Diretamente Eu tenho um retorno De R$549 No meu primeiro mês E eu tô com 12 pessoas Na minha equipe Todas foram cadastradas Agora Então eu cadastrei 3 E os meus 3 cadastraram 3 cada um Eu ganhei R$549 E o meu investimento Já se pagou No primeiro mês Tá legal? E olha só O que acontece No segundo mês Na Doterra Lembra que eu falei Que Pro poder de 3 Na média Cada pessoa compra 150 PV Então vamos por aqui Que os meus 3 diretos Compraram 150 PV Cada um Tá certo? Eu continuo ganhando 20% Porque ainda tá No primeiro mês deles Eu ganho 20% Durante 60 dias Então Que é o bônus de início rápido Que eu não tô falando aqui Mas vocês já devem conhecer Então eu ganho 20% Nos primeiros 60 dias Então Vai dar 30 PV Vezes 3,5 R$91,50 Vezes 3 pessoas R$274 Dos meus 3 diretos Eu tô ganhando No segundo mês Aí As compras Do pessoal Que tá no meu Segundo nível Que são aquelas 9 pessoas Eu continuo ganhando 10% também Tá bom? Então 150 PV Vezes 10% Vezes 3 reais Vai dar R$411 Pra mim No segundo mês Por que que tá dando Mais do que no primeiro? Porque lá eles compraram 120 PV cada um Aqui eu tô simulando Que eles comprem 150 PV Pra dar a pontuação Do poder de 3 Então já tem Esses dois valores aqui Além disso Eu ganho R$1.000 Do meu bônus De Poder de 3 Por que? Eu completei O meu primeiro nível As 3 pessoas As 3 pessoas Que eu cadastrei Compraram 150 PV cada uma E as 9 pessoas Do segundo nível Compraram 150 PV cada uma E aí Eu ganho R$1.000 Mais as comissões De cadastro Que vai dar Um total Pra mim De R$1.686,25 No segundo mês Olha só Então Essa é a oportunidade E a possibilidade Que você tem Com a Doterra Com 12 pessoas Que você cadastrou Já no seu segundo mês Você consegue tirar R$1.680 Fora os cadastros Que ainda estão surgindo Aqui Que eu não estou contando Tá bom? Porque pode ser Que você cadastrou Mais gente Essas pessoas Do teu segundo nível Estão cadastrando No teu terceiro nível E você ganha 5% ainda Do bônus De início rápido Enfim Você vai continuar Ganhando porcentagens De início rápido Que não está nessa conta Mas Se eu contar Só aquelas 12 Que vieram Do primeiro Para o segundo mês Comprando Eu ganho R$1.686 E aí Uma simulação No meu terceiro mês O que eu consigo Ganhar No meu terceiro mês Aquelas 12 pessoas Meus três diretos E os nove Do segundo nível Eu já não ganho Mais o início rápido Tá? Porque passou 60 dias Vamos supor, né? Mas o que eu ganho Delas agora? Eu ganho no e-level Então Quem está no meu Primeiro nível Eu ganho 2% De um e-level Vezes 150 PVs Que é a compra mensal Que elas estão fazendo Que eu ensinei Para elas Que é 150 PV Para elas já ganharem Um produto do mês Para elas já se qualificarem Para o poder de três Vai me dar R$27 No meu segundo nível Eu ganho 3% de unilevel Vai me dar R$123 E no meu terceiro nível Eu ganho 5% de unilevel Eu tenho em média ali 27 pessoas Vai me dar R$617 Mas Além disso Eu ganho meu poder De três De R$5.000 Por quê? Eu tenho meu terceiro nível Com 27 pessoas comprando E aí A minha comissão Ela vai para R$5.768 Com 39 pessoas Que é essa estrutura Que é essa estrutura aqui Formada Certo? R$5.000 Já com as comissões De unilevel Aqui E mais uma vez Não estou contando também Comissões de cadastro Porque ao mesmo tempo Que isso aqui está acontecendo Essas 39 pessoas Continuam cadastrando pessoas E eu também Então eu continuo ganhando 20%, 10% Dessas pessoas Que vão surgindo aí No terceiro mês em diante E olha só O que ainda vai acontecer Além dos R$5.000 Que estavam ali Com 39 pessoas Comprando 150 PV O meu Total de volume Na minha equipe Vai ser R$5.850 E se eu olhar Nas comissões de liderança Eu tenho O nível de Premier Que é uma pessoa Que tem R$5.000 Total Dividido em duas pernas De R$2.000 Se eu fizer Essa estrutura Que eu mostrei Para vocês até agora Eu vou ter Três pernas Com R$1.950 Em cada uma Ou seja Se eu tiver Mais 50 PV Em duas delas Eu me torno Premier E aí além Daqueles R$5.000 Que eu já estava ganhando Eu recebo Essa cota De empoderamento Que era R$800 Agora já passa De R$1.000 Por ser um Premier Então a sua comissão Vai passar Para quase R$7.000 Como Premier Porque você tem O seu poder de três Estruturado A gente Nesse ano Para cá Tem batido muito Na tecla do poder de três E todo mundo Que me pergunta Eu sempre Falo Como que eu estruturo Como que eu cadastro Como que eu posiciono Pensa no seu poder de três Coloque pessoas Que vão fazer Os pedidos mensais Para qualificar o LRP Para somar os 600 pontos Em cada nível Aqui E você ter esse ganho Mais rápido Por que? Tem a possibilidade De eu não criar Três pernas E criar só duas Para eu virar Premier logo Vocês viram ali O Premier Tem uma média De Dois mil e pouco Dois mil e quatrocentos e cinquenta Mas concordo Que é muito mais gostoso Se eu conseguir chegar A Premier Com meu poder de três Formado Porque aqui Nesses dois Quatrocentos e cinquenta Não está mostrando Nem o poder de três De mil reais Ele conta como se Tivesse um poder De três De duzentos reais Só Agora se eu consigo Me organizar Estruturar Para ter três pernas E cada uma delas Três pernas Se eu chegar aqui Com meu poder De três de mil reais Que seja Eu já vou pular Essa comissão aqui Para três mil e quatrocentos e pouco E a gente tem pessoas Na nossa equipe hoje Que estão com esse resultado Pessoas que ainda Não são nem Premier Ou que são Premier E já tem o poder De três de mil reais E que vão chegar A Silver Daqui a pouco Ganhando nove mil reais Porque Elas tem o poder De três de cinco mil Então ao invés De ganhar essa comissão aqui Que ele mostra em média Que na verdade É quase que o mínimo De quatrocentos e oitenta Como Silver Se eu conseguir Estruturar o meu poder De três o quanto antes Isso aqui Sobe muito Mesma coisa no Gold A média de um Gold Está aqui dez mil Ainda Pela experiência Sem contar O poder de três De cinco mil Isso aqui estaria Quatorze mil a mais Quatorze mil Então Quando vocês cadastrarem pessoas Ou quando vocês estiverem Buscando pessoas Para cadastrar Pensem nessa estrutura E quem são os três líderes Que você vai colocar No seu primeiro nível Para te ajudar A formar Os teus seiscentos PVs Aqui em volume Depois Ensinar isso para eles Para que eles tenham Essas pessoas E Ah, hoje em dia Eu já tenho meus três diretos Eu tenho alguém muito bom Para cadastrar Alguém que vai fazer LRP O que eu vou fazer? Você vai ter que posicionar Ele aqui embaixo Não tem como Você não precisa criar Um monte de pernas Porque Para o teu ranqueamento Você precisa Focar isso em três pernas Apenas Até você chegar No nível de diamante Aí sim você vai precisar De mais pernas Então você pode posicionar Eles aqui embaixo Como cadastro seu mesmo E eles vão ajudar No teu poder de três E no poder de três Os teus diretos Mas vão ajudar No teu poder de três De mil reais Ou de cinco mil reais Tá certo? Então essa é É o que a gente pensa Quando a gente vai Cadastrar e posicionar As pessoas Muito bem Então eu espero que Tenha melhorado E elucidado Algumas coisas para vocês Sobre poder de três E sobre estratégias De posicionamento E como encontrar Pessoas qualificadas Para isso Vou dar uma olhadinha Aqui no chat Vocês podem Mandar mais perguntas Também se tiverem Dani perguntou Se é um cadastro Se é um cadastro meu Mas está no quarto nível Também ganha os 20% Certo? Certo Você ganha 20% Para sempre Independente de onde A pessoa estiver posicionada Se você for o cadastrador Se o ID de cadastrador É o seu Você ganha 20% Tá bom? Mesma coisa acontece Em outros níveis Se alguém que eu cadastrei Lá há dois anos Hoje faz um cadastro Eu ganho 10% Dessa pessoa Tá? Então isso acontece sempre Alguém tinha respondido Aqui já Desculpa Esses três cadastros Devem ser no mês Simultaneamente Ou pode acontecer Em meses diferentes Pode acontecer Em meses diferentes Rosenil Em qualquer momento Tá? Quando você completar O teu primeiro nível De pedidos LRPs Ali Independente de Se for cada um No mês Você ganha os 200 reais E também consegue Organizar o seu poder De três dessa forma Legal? Legal